E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, por quê? Hoje galera, é o seguinte, hoje a gente tá indo buscar a Xijota Depois de vários dias aí que a Xijota tá na oficina pintando as rodas A gente finalmente tá indo buscar ela, com as novas cores da roda Lembrando que uma das principais cores que eu tinha dúvida era entre verde, vermelho e preto Eram essas cores assim que eu tava em mais dúvida Então vamos sair daqui de casa agora Eu quero ir também Vou comprar uma mochila de cachorrinho pra você andar de Xijota comigo, tá? Beleza, parça Beleza então, né? É nóis Vamos lá buscar o Xijotão e vou dar uma passada também na casa do meu pai Por quê? Porque chegou um negócio pra mim na casa do meu pai que eu quero mostrar pra vocês Eu acho que vocês vão gostar Mas antes, vamos lá buscar a moto que mano, tá com as rodas novas, o negócio tá impecável E sério, deve tá muito top, muito top mesmo Então, vamos lá, vamos sair daqui, vamos pegar o Xijotão, vamos ver o jeito que ficou Quero ver Vai ficar zica, filho Acho que ficou top? Top demais Então vamos sair daqui, vamos lá pegar essa moto Bora Bora Escada, 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 escada Vai Jack, vai na frente Vai Jack Escada, 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 escada Pegar o capacete aqui, ó, que tá aqui na automótica Cadê o capacete? Aqui, vamos pegar esse capacetinho aqui E aí, Today, beleza? Beleza O negócio deu ruim aqui, mano Não tá funcionando, parece? Ixi Eu acho que a bateria da Today deve ter acabado, mano Afinal já faz uns dias que a gente não anda com ela E eu acho que deve ter acabado a bateria Eu vou ter que ir com aquele capacete ali, galera Que não tem GoPro Porque eu tô sem microfone de GoPro Meu microfone estragou Então teve até um vídeo aí que eu fui levar a moto pra pintar Eu peguei e fui gravando Andando de moto no meio do caminho E eu perdi tudo, eu perdi tudo Eu não fiquei com nada do vídeo Porque não teve áudio Ficou sem áudio nenhum Então não tinha como eu colocar lá pra vocês Cinco minutos de vídeo sem áudio, né, mano? Então, vem, capacetinho E bora lá Bora, 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 bora É junto? É junto, não Vem me pegar Eu sou o cão mais rápido do mundo Corre Corre Mano, cansou eu ficar correndo em volta aqui pro cachorro, véi Vem, fica correndo em círculo Eu tô esperando aqui um Uber chegar Enquanto isso, um dia ele tá me cansando, mano Sossega, Jack Tem dia, galera Que cãozinho Fica até não tá Bom, nosso Uber tá chegando ali Vamos lá Tá inscrito no canal? Eu sou Que merda, hein? É? É louco da cabeça? Eu sou louco da cabeça Ah, esse é o futuro E aí? Beleza? Beleza Beleza Bom, cheguei aqui na oficina aí, mano Olha o jeito que ficou A XJ Olha isso Bom, meus amigos Muito obrigado pela cultura aí da roda, mano Ficou top Ficou zico Fazer o que, né? É isso Você gostou? Gostei Ficou top Então é isso que importa É um vermelho igualzinho agora do Guidão Que é bonito, é bonito O negócio é você gostar Eu gostei também Tô top Tem que ver no sol, mano No sol? No sol No sol Mas tá sol Tá, o sol, sol Tem, mas ele tá atrás Tá atrás das nuvens Tá tipo atrás das nuvens Tipo escondido, tá ligado? Mas ficou muito tesão Mas top Ficou top Com o sol, o brilho da roda ali Fica um pouco diferente Então ela vai ficar um vermelho assim Mais forte, sabe? Tipo, como tá meio nublado aqui Então não tem muito sol Então não dá pra ver o jeito que fica a ser feito Na hora que a nuvem for embora E o sol chegar Aí sim, ela vai pegar e ver a diferença Mas afinal vai ficar daquele jeito ele mesmo Não vai mudar tanta coisa assim Porque o sol ele reflete E acaba ficando um pouco mais claro, não é? Fica mais forte Mais forte? É aí que tá o detalhe da tinta O detalhe é esse Que se chama Anotizar Que é os bagulho da Procter Entendeu? Tem dourado, vermelho, bonitão É isso aí que a roda faz agora Se o acessório quando pega o sol Não dá aquele brilho É a mesma coisa na roda Mesmo efeito Tá Top! Aí rapaziada Vamos pegar então Vamos dar uma volta aqui na frente Só pra vocês verem o jeito que ficou a roda E pra dar aquela passadinha Que na frente Caramba, o negócio pegou Vamos lá assim, moleque Olha aí, mano Brilhou bastante, Lish? Mais que o sol, moleque, ó Brilhou mesmo? Brilhou, mano Ficou bom, ficou bom Sim Ficou muito louco Ficou top Ficou muito louco Top! Não aguento para brilhar, né? Agora pronto para brilhar O que você quer mais agora? O que mais você precisa? Acho que acabou, né? Zerou Você tinha as rodas? Marcelo, zerou? Zerou, filho Tá pronta? Estamos prontos, mano É nóis, tamo junto Se você precisar, tamo aí É nóis Seja feliz Bom, agora que a XJ já tá no jeito Tá com a roda ali pintadinha Vamos pegar aqui Vamos sair daqui Vamos lá na casa da minha mãe Que eu tenho que mostrar a surpresa Que eu tinha falado pra vocês No começo do vídeo Então vamos correr lá Se liga Vem cá, vem Então é o seguinte Cheguei aqui na casa da minha mãe Mano, olha isso Vocês vão gostar demais É sério Chegou aqui toda a linha das camisetas e blusas 021 Dourada Olha isso Dourada, mano Que top Então eu vou começar a usar as camisetas e as blusas aqui do canal Dourada também Porque eu só tinha um modelo Que era dourada, entendeu? Então por isso que eu só usava uma de vez em quando Agora não Agora vai ter no site E vai ter pra mim também Só falta tirar umas fotos bacanas Pra colocar lá no site Porque como já tá de noite Não vai ficar muito legal tirar a foto aqui E postar lá pra vocês Então até no máximo no final de semana Já vai estar disponível lá no meu site Pra você comprar Que é loja021.com.br Aí vai tá lá a camiseta dourada Olha aqui a textura disso, mano Muito top Qualidade sério É muito boa, galera E vai ter blusa também Olha o tamanho dessas blusas aqui, mano Essas é a tal da GG Tem pra todo tamanho Olha o tamanho disso, mano Muito grande Tem desde a PP Pra você que é criança E tem até a GG Pra você que é grande E igual eu Gordo Não gordo, né? Mas geralmente é uma pessoa um pouco maior, sabe? E também chegou outra coisa ali Pro Jack Que é uma caixa Uma caixa cheia de presentes Que veio de um pet shop Que é da minha prima Só que temos um porém Eu vim pra cá de moto Não vai ter como eu pegar E levar a caixa comigo Essa caixa aqui Olha o tamanho dela Grande, hein? Tá cheio de presentinho do Jack ali Eu acho que o Jack vai gostar Mas isso No próximo vídeo eu mostro pra vocês Beleza? Não esquece No próximo vídeo Então agora Vamos voltar lá pra casa Porque o Jack tá nos esperando E eu tenho algumas coisas pra fazer ainda Então vamos pegar o xijotão ali E vamos acelerar Já estava com saudades Parece que tá meio com sono Não sei Muito sono É, eu acho que você tá com sono Meu Deus do céu Mano, como não amar Esse cãozinho Esse Jack Eu vou te contar A verdade Esse cachorrinho aqui Que preguiça é essa? Oxi Esse cachorrinho aqui É o bicho O que ele tá precisando aqui agora É ir no pet shop Porque o Jack já faz uns dias Que não vai no pet shop O bichinho tá fedido Ele fica rolando ali no chão Ele fica fazendo mó bagunça E fica aquela zona Então eu vou ter que levar No pet shop Vou ter que dar um jeitinho nele Pra ele ficar cheirosinho Pra ele ficar aquele cãozinho Assim de boa Ah, o Jack né mano É nosso maior companheiro Companheiro, fiel, escudeiro O lance das camisetas galera Que eu tô falando com vocês Eu vou colocar lá no site Só preciso preparar as fotos Pra deixar um negocinho da hora Lá no site né Porque lá no meu site É umas fotos bonitas Não pode colocar qualquer foto E daí eu vou disponibilizar pra vocês Vou tentar fazer um sorteio Lá no Instagram Lembrando Pra quem não me segue no Instagram É Mike Moraes Vai lá Me segue Porque eu vou fazer um sorteio De camiseta E blusa Dourada Lá no Insta Então você tem que me seguir Tá aparecendo aqui na tela Vai lá Me segue agora Pra você não perder A oportunidade de ganhar Uma camiseta Ou uma blusa do canal Vamos ver Em breve eu pretendo fazer bermuda Não sei se vocês vão gostar Bermuda tipo essa aqui Tá vendo ó De moletom É bem gostosa de usar Tipo ela não é quente Ela é bem fresquinha E ela é bem flexível Então pra você que é gordinho Ou então pra você que também Que não é gordinho É muito confortável Eu acho que vai ficar da hora Acho que vale a pena A gente tentar fazer né Não sei O Jotão Tá aqui ó Com as rodinhas vermelhas Novas Ficou Ziga Mano Ficou Muito top A XJ Com essas rodas vermelhas Sério Tá muito bonito O que que você achou Jack Top demais Top né Vamos dar uma comida pro Jack Porque o Jack Mano Tá com fome Tá com fome Se liga o jeito que é Na hora que ele vai comer Olha o jeito que ele fica agitado Quer comer Jack Quer comer Me dê a comida pai Me dê a comida Mike Agora Calma Cadê seu negocinho Cadê seu negocinho Hum Achei Achei seu negocinho E vai Nossa senhora Quase que ele comeu o potinho Que eu uso pra colocar ração Medo Calma Jack Quer ver Ele fica bravo Tira ele da comida Não pode comer não Não pode Tá proibido Ele deita ali ó Ele não vai parar de comer não Meu Deus E bom galera Vamos encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou já sabe Carimba o dedo no like Se você gostou ali ó Das rodas novas mano Comenta aí abaixo O que que você achou Lembrando galera Que saiu o vídeo aqui ó Do campeonato na piscina Que eu fiz com alguns amigos meus E eu acho que o YouTube Não entregou notificação pra vocês Então se você quiser assistir Vai lá É o último vídeo Vai aparecer Aqui também Beleza E deixa o like Que é muito importante Se tá vindo mais episódios por aí Amanhã mesmo Sai o segundo episódio Do campeonato Bom Vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui E é nóis 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 E aí